A companheira do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Carrie Simons, deu à luz um menino. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela porta-voz do chefe de governo, que destacou que o bebê nasceu antes do tempo previsto, mas tem boa saúde. A criança e a mãe passam bem. De acordo com a imprensa britânica, o primeiro-ministro estava presente no parto. O Johnson, de 55 anos, foi hospitalizado no início do mês e chegou a ficar três dias na UTI devido ao novo coronavírus. Simons, de 32, também teve a doença nas últimas semanas da gravidez, mas se recuperou em casa. O Johnson tem quatro filhos com a segunda esposa, Marina Wheeler. O primeiro-ministro tem outra filha, fruto de um relacionamento extraconjugal, e se nega a responder quando é questionado se tem mais filhos. Ele e Carrie Simons anunciaram em 29 de fevereiro que esperavam o bebê para o início do verão e que se casariam em breve.